Aô menino, estamos aqui na instância 3P, Botuporanga, São Paulo Ainda não ligaram as luzes aqui, mas a gente vai dar uns treinos Aqui não vai dar pra vocês enxergar muito agora Porque tá com a luz apagada ali, o gerador de energia Então é isso aí, segue aí o vídeo Estamos começando aí mais um treino aqui com o Tico e a turma dele E logo logo tem rodeião aqui, hein Se você não segue o Instagram do canal, segue lá Pra você ficar por dentro das publicações dos eventos Que vai estar tendo aqui na região, beleza? Abraço e é isso mesmo Esse aqui é o negão mais famoso do rodeio E aí, rapaziada, tá bom? E aí, qual a expectativa hoje aí, negão? Ah, rapaz, tem uns boi bão aí, boi pro lado Acaba se tá boa, vamos ver o que pega aí, né Que eu dar certo Tá certo Quatro, ele tá ali, ó Os meninos aí, ó Todo mundo se arrumando Ticão lá em cima, lá Os calta aí Bom Vamos ver o que pega aí Mandou um salve lá E aí, pessoal Qual a expectativa aí hoje? Ah, vamos pegar pegando, né Se Deus quiser, vai dar tudo certo Tá certo Amém E aí, calta? Vem aí na 3P dar um treino Qual que é a expectativa? Pra agarrar com Deus aí, né Tem que ir, velho Tá certo Deus abençoa E aí, Pardal, você tá aí reunindo o nome aí? Fala aí De 1 a 4 8 Menos o 3 É o quê? De 1 a 4, escolhe o nome Sente Não, de 1 a 4 Menos o 3 2 Você vai no Street Fight, aí você gira o branco Credo Giro É bom? É, eu sei 1 ou 2 Vou pegar a minha traia lá E aí, calta? Tá só na prancheta hoje? Vai marcar os meninos aí Tá tendo rodeio? Como é que é aí? Eles foram uma pontuação entre eles aqui, né Ah, quem? Fazendo as fotos Quem mora na fazenda É, quem mora aqui Tá certo Chicão lá no CD, hein Ah Pega o parceiro aí Pra Deus, hein, João Tomar o C, rapaz Vou cair dos oito, rapaz Pega 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 Falei, vamos lá, fiz a mirada do tipo, falando lá e tal Um dia eu vim aqui, tinha um caminhão de cavalo Nossa Falei, eu não cabe Dá umas pernas agora Bicerrinho, bom? Bichão Mano Mano, aquele tempo lá que eu ia lá, as vezes você tava lá também Andava no burro, mané, pra gente entrar Ah, é verdade Pega a mão dele Pega a mão dele Pega 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 Eita Pega 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 Sete Os te aceleram Os Sete Ol'... O A CIDADE NO BRASIL 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 Quando eu comecei a mudar Já queria boi Toca nova ali pra trocar Ah tá Eu já ajeitei aqui Tô com a nova ali Já arrebentei também Stroca Boi Vai embora que já tá no boleto Ó, sangue nos olhos, dragão. Néinha. Alex hoje tá no Torres aí, hoje. Deve mudar no Nilton. Não, ele foi montar ali. Isso deu mesmo na fazenda, né? Já cheguei na corda, aperta o juízo aí. Vai, pião. Grava. Grava, com as pernas. E aí, pião, deixa tudo na falta da coisa, não, pião. Segura, rapaz. Chega pra tudo em Torres. E aí, neguinho? Já achou de hoje, hein? Boi aí vai ficar bom, véi. Deu um gemido ruim no chão, né? Tira o medo do corpo? Tirei um pouco. Um pouco. Daqui a pouco o Toné vai no Nilton pra você tirar mais. E aí, competidor? E aí, cowboy? E a expectativa tá como? Vamos ver aí. Já vi ele pular umas vezes já. Vamos ver, vamos ver. De contramão? Hoje é de contra, ele dá uns três cumpridos ali. Gosp. Jogando pra fora mesmo. Vamos ver aí, negão. Vamos ver. Olha o boi, braço. Olha o boi, braço. Trave ela. Valeu, moleque. Vai, braço. Vai, braço. Vai. Vai. E aí, o que você achou do boi hoje? O que aconteceu? Boi ligeiro, mas eu monto muito na força, rapaz. Esse negócio tá me atrapalhando. Eu tô... Tá juntando as coisas da cabeça e a força, tá me derrubando de boi. Não era pra cair fácil assim não, mas tá bom. Mas... Você sentiu ele, alguma coisa? Não, o boi é bom. Ligeiro. O boizão pulador mesmo. Só que, rapaz, a cabeça do peão tá ruim, vou ser bem sincero com vocês. Não vem passando uma fase muito boa na cabeça não. O corpo tá pronto. Mas o problema é a cabeça. A cabeça tá atrapalhando, velho. Tô caindo de boi que não era pra cair, não. Na hora que ele vê que tinha que bombear o corpo, o que você achou? Não, que entrou pela roda esconde. É, não. Ali, realmente. Você foi usar a força? Ele... Ele... Pra ele dar aqueles dois pulão socado lá, aí eu vim fazendo força nele. Na hora que ele sentiu, ele já entra na roda, na esquerda já, né? Foi onde ele limpou, e ele é rápido, já largou eu ali mesmo. Entendeu? Mas é a cabeça, rapaz. Minha cabeça não tá 100% não. Tem que melhorar essa cabeça, senão eu vou continuar caindo de boi. Eu tava parando nos boi, vocês tavam vendo aí. Tava uma fase até mais ou menos. Quebrou a costela, começou a acontecer um monte de coisa na minha vida aí que... Atrapalhando a montanha em boi. Você pensa em ser pra vocês. Mas não vamos desistir, não. Faca na caveira e roseta na paleta. Ó o top. Não, mas agora você tem que focar nos touros agora. Focar mais, indicar. E... Calma aí. Colocar a cabeça no lugar e tá certo. É nóis. Obrigado pelo treino, hein? Dá uma entrevista aqui, Chiqui. O que é, meu amigo? É, meu... Eles que ajeitaram o treino aí hoje. Pra mim, pro Alex, que tá aí na câmera. Faz uma entrevista aí com ele, negócio. Você que é o... O cara da mídia. Eu tô aqui agora com o Max e o Luan aqui. Ajetou o treino pro Braga aí, ó. O que você tem pra falar aí? É, isso aí, né? Amizade é o que vale, né? Esse mundo rodeio, todo mundo... Se fosse todo mundo unido era bom, né, mãe? A maioria das pessoas não é unido com ninguém. Então, os amigos que a gente faz, a gente procura sempre tá ajudando um outro, né? Hoje eu ajudei, amanhã ele ajudei. Assim, assim vai indo. Vai indo, um dá a mão pro outro, né? Tá certo, né? Não quero só eu mudar também, não. Dois nasce pra todo mundo. Dá a chance aqui, amanhã pega de novo, né? Amanhã pega de novo, hoje caiu, mãe. Amanhã muito de novo, é assim que vai o pão, né? Não liga só de parar. O cara tá dando certo, vai com um Jax ali, gente, ó. Salva a vida nossa, o papai. O que é isso aí que você tá desenhando? É o quê? Vai vender? Os meninos, bom, chegando agora do treino aqui. Agradecer aí todo mundo que vem inscrevendo no canal, vendendo uma moral aí pro canal. Tamo aí quase batendo a meta de 60 mil inscritos. Lembrando que batendo 60 mil inscritos, a gente vai fazer um sorteio de um kit de tereré, beleza? Logo, logo eu já tô indo atrás das traias pra poder mostrar aqui pra vocês o kit de tereré que vai tá sendo sorteado, beleza? Muito obrigado a todo mundo que vem inscrevendo no canal, todo mundo que vem compartilhando, ajudando a divulgar o nosso trabalho. E é isso aí. Depois dos 60 mil inscritos, a meta é 100 mil inscritos, beleza? Tamo junto, fica todo mundo com Deus e tchau mesmo. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, ativa o sininho e tchau mesmo. É isso aí. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos.